Eu vim com a Uniswam como indicação, uma indicação de uma pessoa muito querida por mim. A forma que ele descreveu a Uniswam, vou ser sincero, nem chega aos pés da Uniswam, cara, é muito mais. No primeiro período eu já sabia que eu estava no local certo, estava fazendo tudo certo. No segundo, foi quando eu tive mais certeza que é a faculdade. E agora no terceiro período, estou montando meu primeiro projeto e se Deus quiser vão ter uma startup revolucionária. E a Uniswam está sendo uma grande mentora nesse processo de me formar como profissional, me mostrando todo o caminho, me mostrando as ferramentas. Se você tiver a oportunidade, vem conhecer a Uniswam, que vale muito a pena. A Uniswam consegue te abrir caminhos inimagináveis. Eu posso dizer com toda certeza que a Uniswam é a faculdade.